Vamos ver se conseguimos utilizar os nossos conhecimentos adquiridos para fatorizar 30x² mais 11xy mais y². E convido-vos a pararem o vídeo e verem se conseguem fazer isto sozinhos. Agora, o primeiro conselho que vos dou, e isto pode dar-vos uma ajuda para o que está a acontecer aqui, é talvez rearranjar um pouco isto. Poderíamos reescrever isto como y² mais 11xy mais 30x². E a razão para eu fazer isto é que existem formas de fatorizar uma expressão quadrática onde o nosso primeiro coeficiente, o coeficiente neste primeiro termo, é algo diferente de 1. Mas ainda não vimos isso. Por isso, rearranjar isto desta forma leva-nos um pouco para a nossa zona de conforto. Agora, o nosso coeficiente é 1 no termo em y². E agora, podemos começar a pensar nisto da mesma forma que já olhámos para outros problemas de fatorização. Conseguimos pensar em dois números cujo produto seja 30x² e cuja soma é 11x? Reparem, 11x é o coeficiente do termo em y. Temos y² mais algum coeficiente vezes y e depois, em termos de y, isto aqui não é de nenhuma forma dependente de y. Então, uma forma de pensar nisto é, se soubessem o valor de x, isto seria uma expressão quadrática em termos de y. E é nisso que estamos a pensar aqui. Vamos conseguir encontrar dois números cujo produto é 30x² e cuja soma é o coeficiente neste termo em y, cuja soma é 11x. Então, vamos pensar em todas as possibilidades. Se estivéssemos a pensar apenas em dois números cujo produto fosse 30 e cuja soma fosse 11, estaríamos a pensar em 5 e 6. 5 vezes 6 é 30. 5 mais 6 é 11. Isto é tentativo e erro. Poderíamos ter experimentado o 13 e o 10. Bom, isso seria, não dava, a sua soma seria 13. Poderíamos ter experimentado o 2 e o 15, mas não teriam funcionado. Mas 5 e 6 funcionam. Então, já vimos isto várias vezes. 5 e 6 funcionam para 30. Mas nós temos 30x². E se tivermos 5x e 6x? Bom, 5x vezes 6x é 30x². E 5x mais 6x é 11x. Então, efetivamente, isto funciona. A nossa decomposição em fatores ou a nossa fatorização desta expressão será simplesmente... Deixem-me trocar de cor. y mais 5x vezes y mais 6x. E vou deixar para vocês verificarem que isto, quando se multiplica, é igual a isto aqui em cima. E aí... E aí... E aí... E aí...